Olá, meu povo! Bom dia segundo! Segunda-feira já estamos iniciando aqui uma nova semana com as espinhas gigantesca na cara Se você começou a semana bem, dê um like Se começou ruim, aí deixa a sua imaginação Se quiser dá um like, dá. Se não quiser, não dá também, não vou te pressionar Mas não esquece de se inscrever aqui no canal pra você receber os nossos vídeos todos cheios Quase todos os dias, né? Então, bem-vinda a mais um vídeo Eu sou a Ju E depois da vinheta você vai acompanhar comigo mais um dia da nossa rotina Então, hoje já estou aqui arrumada, né? Meu guarda-roupa aqui no fundo, porque eu acabei de trocar de roupa Sorter é o único que cabe na minha pessoa, tá? Pra vocês verem a situação Cheio de roupa de Alice ali no fundo, porque eu arrumei a cama agora E vamos na rua resolver coisa No vídeo anterior, na verdade não mostrei ainda, né? Vocês viram que eu comprei isso aqui no Amigão Só que ficou faltando... A anta aqui não calculou certo Então ficou faltando ainda algumas plaquinhas No total de oito Então eu vou ter que ir lá de novo Deus quiser torcer pra que ainda tenha essa estampa E ir lá comprar agora lá no Amigão Na hora que abrir pra ninguém mais comprar Alice tá tomando café Erradamente que uma certa pessoa Deu chips pra ela comer no café da manhã Né? Chips é comida saudável? Não Então pronto Por que você tá tomando chips? Tem um pão francês aqui pra você comer Porque o papai deixou eu comer chips Ah, tá Gente, voltei Bruno tá terminando de botar ali a parede Já tá finalizando E eu estou no... Na cozinha Fazendo as coisas E alguém descansando ali Então vou adiantar aqui Depois eu... Olha, já voltamos Já acabei esquecendo de mostrar pra vocês Trocando de roupa Tá muito, 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 muito frio Nós estamos todos se tremendo Olha Copinho novo da Alice Último copinho que eu mostrei pra vocês da Renner Ele tá... Ele quebrou já duas vezes que eu comprei Eu não gostei do material Esse daqui é o material que é mais um plástico Tá vendo? Ó, ele é meio que 3D E ele é de canudinho também Que é do jeito que eu gosto E com tampinha Fica a dica, sabe? Quanto mais barato ainda na Riachuelo Esse foi R$19 Mas tem um outro de canudinho também Por R$15 lá na Riachuelo Só que o material é o mesmo da Renner Então por isso que eu trouxe aquele Agora nós vamos fazer um bolo Eu acabei de dar um osso pra essa criança E a gente vai fazer o bolo E ela que pegou todos os ingredientes já, ó A mamãe naquele dia derruba copo de farinha Mas eu que tenho equilíbrio Você que tem equilíbrio Fala pro pessoal quais os ingredientes que você pegou Que a gente vai fazer o bolo Farinha Açúcar Leite condensado Leite Mescau 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 Leite e poto Isso, e faltam os ovos, né? Que a mamãe vai pegar depois Os ovos também Hum, agora a gente vai misturar tudinho Nós vamos fazer um bolo de? Delicioso Não, mas de que? Sabor O sabor vai ser de morango Não é de chocolate? Sim É de chocolate Agora vou fazer Agora o bolo Tá bom Vou desligar, tá gente? Depois eu volto pra mostrar o bolo pra vocês Quando tiver pronto, tá? Gente, fiz o bolo Esse daqui O bolo ficou pronto em 15 minutos Não tá bonito Porque a gente tirou um pedaço aqui já pra provar Aí ele ficou meio desmoronando Mas olha O brilho dessa calda E ele ficou pronto em 15 minutinhos Esse bolo, na verdade Eu digitei bolo de chocolate no... Na internet, né? Aí peguei a receita Sempre digito assim aleatoriamente Só que esse bolo tem um detalhe Eu já tinha visto umas duas pessoas gravando ele E ele... É o seguinte Diz que ele é o bolo de chocolate mais visualizado do YouTube É de uma moça, acho que chamada Cris Só que eu peguei a receita de um outro cara que tava reproduzindo Mas ele reproduziu exatamente o que ela fez, né? Foi o primeiro que apareceu pra mim no YouTube Mas diz que esse é o bolo de chocolate mais bombado do YouTube, né? Com mais visualizações, deve ser, né? Aí... Eu reproduzi e realmente ele é muito rápido Eu chamo, na verdade, de bolo de brigadeiro Porque ainda tem que botar uns granulados por cima Mas eu não tenho, né? Ele fica macio, fofinho E ele demora 15 minutinhos pra ficar pronto Se vocês quiserem, vocês me falam que eu deixo a receita lá na comunidade E ele fica pronto rápido assim Porque tem um pedaço do ingrediente que a gente faz Do preparo Que você joga água quente misturada com óleo quente Então isso já acelera a massa Chega borbulha na hora Então já cozinha a massa ali na hora de preparar Quando bota no forno demora menos tempo o cozimento, entendeu? Mas muito fácil de fazer Muito rápido Agora a gente vai ver se vai estar gostoso Quando a gente provar, né? Dois mil anos depois Gente, dei uma pausa na gravação do vlog Porque eu estou pintando o quarto da Alice E vai estar em outro vídeo, tá? Já pintei quase a parede toda E eu estou fazendo isso sozinha Vocês vão ver no outro vídeo Eu tenho alergia a cheiro de tinta Por isso que eu botei a máscara Mas por enquanto eu estou bem Tem hora que a respiração fica meio estranha Espero que não fique inchado meu rosto Mas vou terminar logo aqui o rosa Porque eu queria que secasse hoje E eu ainda passasse o cinza também Que eu vou passar cinza Vamos ver depois no outro vídeo como vai ficar Vocês vão ver Nós é Pereirão Mas também nós é Amélia Agora eu vou costurar uma calça aqui Da farda do marido Cansei, tomei um banho Agora tirei toda Ih, ops, ops Ops, não, tirei tudo como eu achei Ficou um pontinho aqui Aí, tirei, tomei um banho Tirei tudo, troquei de roupa E agora eu estou fresquinha Tirei a tinta que estava em mim Nas pernas Minha perna também estava o ó Aí o Bruno saiu para lavar carro Para resolver coisa no banco e tudo mais E eu estou adiantando esses pedaços Quando ele chegar, ele que é o pintor mesmo Sempre é ele que pinta aqui a casa, né? A gente aqui, você vê que a gente se resolve em tudo, né? Então, quando ele chegar Vou perguntar a opinião dele Se está boa a pintura que eu fiz Se... Porque ele entende se precisa, tipo Se tem lugar que está manchado e tudo mais Aí ele vai me dar o veredito dele E eu vou ver se eu preciso da outra pintura, né? Aí como eu disse, eu estou fazendo separado Num outro videozinho A transformação do quarto da Alice Vai ficar bem bonitinho Oi, tudo bem? Sim E ela está toda linda aqui de Anitinha Com a mamãe aqui, né? É Muito linda, Brincão Você é a Rapunzel Você é a Rapunzel? Sim, aqui é meu cabelo Nossa, que cabelão, hein? É Adorei Já aparecia aqui a Margarida de novo tomada banho Meu terceiro banho hoje Porque eu fui na rua de manhã Tomei banho Pintei de rosa, tomei banho Pintei de cinza agora e tomei banho E agora é o último banho, né? Tá meia noite Aí Tendo de pintar agora, era onze e pouco E vai dar meia noite Vou dormir agora Vou só dar um spoilerzinho pra vocês No escuro mesmo Fica manchado assim na hora Mas depois melhora Você vai ver no outro video E vou dar só mais um spoiler Do cantinho do café Que a gente tá reformando, né? Tá refazendo E em breve eu mostro pra vocês Como era o antes e o depois Do cancinho do café, entendeu? Agora eu vou tomar um copão de água Já lavei as narinas Porque vocês sabem que eu tenho rinite, né? Então Pra não atacar rinite Aqui, ó Nem mostrei Vocês viram no vídeo de comprinha Eu comprei aquele vasinho E a gente acabou botando O outro por enquanto Aqui Que eu ainda vou comprar Substituir esse branquinho aqui de baixo Enfim Vocês sabem que eu tenho rinite Então como eu disse Eu lavei As narinas Com Água No chuveiro Vou lavar com soro agora E vou botar um buzonide Pra não atacar A minha alergia Porque eu já tô achando Que tá atacando Olha como tá inchado aqui Já No olho Já tô sentindo Que tá inchado aqui Esse aqui já fica diferente Tá vendo? Eu fico sem o começo do olho Aqui Vou tomar logo Os antialérgicos Tudo Pra poder dormir Então espero que vocês estejam gostando Tem vários vídeos Que eu tô preparando Das coisas Separados Por aí E estejam gostando Da nossa rotina Do nosso vlog Do nosso dia a dia Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau